Música Fala aí galera do Youtube, aqui é o Apóstolo Nunes com mais um vídeo tutorial Isso aqui é para baixar e como jogar né, como jogar não, como iniciar o jogo Portal Knights Knights, eu não sei direitinho qual é o certo né Temos aqui basicamente o arquivo que você vai baixar, ele tem 1GB e 380MB Vai demorar um pouquinho aqui na internet, a minha demorou acho que 1 hora para baixar, a 2MB E beleza, vai vir esse arquivinho aqui, eu vou deixar o link na descrição pessoal Vai ser pelo Foreshared ou Mediafire Eu ainda não botei o arquivo para download Mas eu vou botar, na hora que sair esse vídeo aqui já vai estar o link disponível né Esse link não vai levar a site nenhum, ele vai ser direto para o download Se for pelo Foreshared, você vai ter que se cadastrar no site do Foreshared Eu me cadastrei com a minha conta do Facebook, ou seja, é só conectar pelo Facebook e ir lá no Foreshared e iniciar pelo Facebook né Na verdade eu vou te dar a opção para iniciar pelo Facebook, é bem facinho Beleza, você vai esperar os 20 segundos obrigatórios do Foreshared né Que eu não tenho para mostrar aqui para vocês alguma coisa a respeito né Você espera aquele free download de 20 segundos Lembrando que tem que ter o ADD Block desativado Porque pelo menos agora, pelo menos no dia que eu estava usando ADD Block Não era 20 segundos, era 1000 segundos, ou seja, então era por causa do ADD Block né Você tem que ter o ADD Block desativado no momento de fazer o download pelo Foreshared né Você vai esperar baixar, vai vir esse arquivinho zipado aqui do jeitinho que está aqui Você vai extrair, extrair é a coisa mais fácil que todo mundo sabe né Extrair para portal Knites né E vai extrair, por exemplo, vamos extrair novamente aqui Eu vou dar o cortezinho né Na verdade não me vou dar cortezinho, vou cancelar aqui Vamos jogar esse aqui fora E vamos iniciar pela pastinha aqui que eu já iniciei a jogar né Beleza, vamos aqui arrumar ícones grandes, beleza Vai ter aqui vários tipos de pastas, arquivos, ícones para você clicar Porém eu sugiro vocês não clicar em nada, não mexer em nada As configurações do jogo mexem no launcher do jogo Que vai ser melhor, beleza Então você vai iniciar o jogo como? Pelo Smart Steam Lauder Não vai ser pelo portal Knites X64, beleza E lembrando que esse jogo só pega em 64 bits né Eu vou dar aqui um double click Não precisa iniciar como administrador né Aqui o firewall vai bloquear Você permite acesso porque não é vírus pessoal Não é vírus esse aplicativo aqui Beleza pessoal, voltei aqui Por causa que eu acho que tá no Google Preps né Então você vai esperar aqui uns momentinho Antes de iniciar o jogo Porque demora um pouquinho a primeira vez E espera aí né Deve ter um cheadinho o microfone Não consigo arrumar isso aí Na verdade botando o dedão no encaixe do microfone Resulta Mas não vou ficar aquele freio inteiro com o dedão Lá no negócio né Beleza, já tá iniciando aqui Não é um jogo que diria ruim É legalzinho Eu gostei de jogar bastante Você vai nos settings né Antes de iniciar o jogo Você vem em display settings Eu vou dar uma dica aqui Cadê? Shadows Desativa o Shadows Shadows ele não vai desativar todas as sombras do jogo Porém Vai dar uma boa melhora no FPS Você vai ficar rodando um PC i3 Com uma placa de... Com uma placa de... Com uma placa de vídeo 2GB de DR3 Vai rodar super bem O jogo né Vamos dar um full screen aqui Beleza Não, ok Não tem muita coisa pra você mexer Você pode mexer nas nuvens Algumas coisas aqui Algumas coisas aqui básicas né Mas... Não precisa mexer em tudo É um jogo... Na minha opinião leve Eu tenho aqui meu... Meu personagem já Vou dar uma entrada aqui no mundo Pra mostrar como que tá rodando Que tá funcionando o jogo Porque as vezes... Eu já baixei o jogo E que só ficava no menu do jogo Então vamos provar pra vocês né Eu sei que o pessoal gosta de provas Olha aí ó... Prova Sem corte nenhum na hora de iniciar o jogo As vezes um corte lá no início do jogo né Temos aqui... É... Tô vivendo no mundo 3 Pra quem acompanha a historinha do jogo né Muito fácil Eu já tô vivendo no mundo 3 Porque foi aqui que eu situei minha casa né Tô já... De armadura gold Tô matando bicho super fácil aqui Chega até a perder a graça do jogo E... Basicamente isso aí é o tutorial pessoal Não teve... Mistério de link Porque... Nossa... Quanto vídeo de jogos que eu baixei E o mistério do link Os mistérios chatos Tipo... Entra aqui... Não... Você vai entrar lá E te rediciona A outro site É muito chato Então tentei trazer aqui pra vocês Um link direto Desculpa não ter mostrado como que baixa o jogo Certinho mas... Vai tá aí pra vocês Vai tá aí pra vocês Qualquer coisa com erro com o link Deixa no comentário Que eu vou tentar arrumar Caso tenha algum erro E é isso aí pessoal Quem gostou do tutorial Deixa o like Se não é inscrito Se inscreva no canal Pra dar aquele apoio Pro canal crescer E pro canal Sempre ter aquelas Novidades né É... Eu tô já trabalhando em outro jogo Pra baixar um jogo Massa aí Pra vocês E... Qualquer coisa Eu trago as novidades Eu também trago as... A... Como dizer assim... Orientação De qual PC que vai aguentar Qual PC que... Que não vai aguentar Por exemplo Esse jogo aqui tem que ter um PC Razoável Não digo bom Razoável Se joga do jeito que eu tô jogando aqui Eu tô jogando a 60 FPS gravando pessoal Gravando Ou seja Ele perde muito pouco FPS Ele é muito bom É... Qualquer dúvida Sobre o jogo também Pode... Deixa aí no comentário Que eu respondo Claro Se eu lembrar Se eu... Quer dizer... Se eu lembrar não Se eu ver o comentário E é isso aí Até mais Fui!